Este encontro que reúne os membros do Comitê de Pilotagem do Setor de Proteção Social visa definir o apoio técnico do Banco Mundial ao referido setor. Na parceria, o Banco Mundial apoiará o governo de São Tomé e Príncipe no desenvolvimento de estudos relativos ao setor e desenvolvimento de ferramentas para a operacionalização da proteção social no país. O Banco Mundial concorda plenamente com o governo de São Tomé e Príncipe na importância da proteção social como instrumento para o desenvolvimento econômico inclusivo. A proteção social deve ser considerada como um sistema integral, um sistema que permita identificar as pessoas mais vulneráveis e oferecer um apoio regular, eficiente e sistemático. Da nossa parte, temos uma grande satisfação por participar neste encontro que vai nos permitir definir um plano de ação da nossa assistência para os próximos meses. Políticas, estratégias e avanços no setor nos últimos anos são, dentre outros temas do seminário, cuja Ministra da Saúde reveste de muita importância ao desenvolvimento do setor. O governo, que aqui represento, considera fundamental a política e estratégia nacional da proteção social, documento base, para configurar um sistema de proteção social sólido e coerente. Esta política e estratégia representa a visão e o projeto do governo em matéria da proteção social e deve orientar e coordenar as ações do governo, dos parceiros de desenvolvimento e das ONGs que intervêm no setor da proteção social. Minhas senhoras e meus senhores, o governo congatula e agradece sobremaneira esta parceria de assistência técnica entre o Banco Mundial e o Ministério de Saúde e Assuntos Sociais para a operacionalização da política e estratégia nacional da proteção social, apelando ao Banco Mundial para que continue a apoiar o país nas fases seguintes. E manifesto o compromisso do governo que representa em tudo fazer e contribuir para retirar efetivamente da extrema pobreza as pessoas que se encontram abaixo do linear da pobreza no nosso país, num horizonte temporal de 10 anos. A Unicef, a OIT, são dentre outros parceiros do Estado neste processo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.